Música 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 Cuida do meu amor Na minha vida Vai no vivo que é bom, meu cachorro Vai no vivo que é bom, meu cachorro Nossa senhora Cuida do meu amor Oi,очно, não vai não Roca Não dá nenhuma garoto Não dá nenhuma garoto Neleens Cuida de ninguém Si, Qualquer Vai direito ai nele Espero que o povo eu fale Vamos58